Edu Ferrete de cabeça Gol! É gol do Santos Rogério Edu levantou Rogério aproveitou o passe de cabeça de Ferrete E estabelece Santos 1 Corinthians 0 Ramos Delgado ficou com a bola Flando alto Pelé de novo Corrida de Aladim Ferrete Nenê Edu Atenção Zamarinha Edu Ainda Edu Pelo meio Pelé Gol! Pelé Gol! Esporte é cultura Tira o forte de Pelé Estabelece 2 para o Santos 0 para o Corinthians Santos na primeira investida Ferrete Atenção Está aí o terceiro gol Ferrete Santos 3 Corinthians 0 em Pacaembu Esporte é cultura Foi todo o Corinthians para o ataque Paulo Borges pela ponta direita Bom cruzamento Atenção Está aí o gol do Corinthians Contra Contra Jogada infeliz De Marçal Ao tentar desviar Colocou contra suas próprias redes Diminui o Corinthians Santos Santos 3 Corinthians 1 Marçal Contra Dantes Boa bola para Lindói Atenção Perdeu o passo O segundo gol do Corinthians Mirandinha Número 9 Esporte é cultura Corinthians Rivelino Swing Lançou na área Tião faz a penetração O tiro sai A confusão é formada Giro contra o gol Mirandinha Está aí o empate Mirandinha Corinthians 3 Santos 3 No Pacaembu Esporte é cultura